Música É isso gente, muito boa noite, começa aqui o programa Valter Pereira Hoje terça-feira, dia 26 de novembro de 2019 Aqui na Prime TV, sempre que eu digo aqui que é melhor pra você E antes de começar o nosso quadro, o nosso blog aqui Recebemos essa semana uma notícia, uma tragédia muito ruim Morreu o nosso apresentador e animador, o Gugu Liberato Com mais de 40 anos na televisão Ele inovou a televisão, trouxe tudo que era bom pra televisão Deu chance pra todas as pessoas que precisavam Ajudou pessoas com construção de moradia, com construção de comércio Então foi um grande cidadão Além de um grande cidadão, um grande comunicador Eu tive o prazer de conhecê-lo Eu estive lá no programa Dira aos Domingos Onde a minha neta, Julê Rodrigues, participava Ela ficou lá durante três anos, de 2012 a 2015 Estive lá, conversei pessoalmente com essa pessoa linda, formidável E também pai de família, pessoa coerente, com caráter Pessoal sensacional A nossa dor é muito grande e lamentamos a morte do nosso Gugu Liberato Deus que tenha em bom lugar E quem é? E qual é a família, qual é os filhos que não quer ver o seu pai de volta? Vou trazer esse vídeo aí pra vocês Em homenagem ao nosso grande Gugu Liberato Não sou eu, como a nossa querida Julê Rodrigues Mandando essa mensagem aí pra todos vocês Solta aí, maestra, vamos lá Começa agora, ao vivo São 17 horas e 23 minutos Começa agora mais uma eliminatória do REC Miss As cinco candidatas de hoje São do Rio de Janeiro E pra apresentar as candidatas junto comigo Eu chamo a Miss Universo Mirim Julê Rodrigues Eita, Julê! 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 Nossa! Que mexido! Caprichado! O que é isso? O que é isso? Você tá muito linda Deixa eu beijar daquele lado lá pra não despentear Não, do outro lado Pra não despentear Você assim Amossa Pronto Parabéns Você tá mais bonita hoje O que é que você fez? Só porque seu avô tá aí Também É E só porque você ganhou aquele telefone moderno Como você ficou sabendo? Você escreve tudo no negócio chamado Twitter e Facebook Você não escreve? Escrevo Agora estou seguindo você Agora você está tudo da sua vida Pois é, eu adorei E estou sabendo também que você está de paquerinha Conta ou não conta a paquera dela? Conta ou não conta? Depois eu vou conversar com ela E vamos ver se eu conto ou não Música Música You sheltered me from harm Kept me warm Kept me warm You gave my life to me Set me free Set me free The finest years I ever knew For all the years ahead of you And I would give anything I own To give up my life to my heart To give up my life to my heart to my home I would give everything I own Just to give up my heart to my heart to my heart to my heart Just to have you Back to you You taught me how to love What it's all Me taught me how to love E eu sabia que eu estava assistindo você E ninguém mais poderia saber A parte de mim que não pode deixar de ir E eu gostaria de dizer E eu gostaria de dar o meu coração 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 E eu gostaria de darem tudo E eu gostariaarden E eu gostaria de te, eu gostaria Eu gostaria É que eu gostaria E eu gostaria E eu gostaria Você pode tocar Você pode me perder Eu gostaria Que vocêком Legenda por Sônia Ruberti 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 Américo México Música Perú Música 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 Venezuela Música 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 Argentina Música 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 It's Chile! Viva Chile, Viva Chile, A Chile quiero, chileno yo soy, Lo repito sin cesar. A Chile quiero, chileno yo soy, Lo repito sin cesar. Viva Chile! Este es el saludo a Latinoamérica Con el ballet folclórico chileno Bafochi Que dirige Pedro Gajardo. ¡Gracias! 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 Eduardo, gazaco zera! ¡Gracias! くrasic! ¡Gracias! ¡Gracias! Cabo Unido, Julio Sábrega Imagina o meu� aqui Cどis anos Ele não é o meu amor a todas são, mesmo Benito, abençoou algo segundo benito, a que Maldito ele é o meu amor Ele é de entregar o protagonista de abençar первos ele é o duque nós, quegnimos o Dario Há prof rigado é Senti um pouco essa reflexão aí e senti um pouco aliviado o teu coração. Porque a vida é curta, daqui a pouco todo mundo está indo embora. E a vida é muito boa, se vive bem, se faz o que quiser, é livre e tudo. Mas uma hora chega e esse Senhor Deus aí chama a gente e a gente tem que obedecer. Tá bom? Mas lindo mesmo, gostei. Vamos trazer uma música bonita agora com o Antônio Gabriel e a participação do Eduardo Costa. Salta aí, maestro. Vamos lá. Eu sou de novo aquele cara que não tem mais compromisso. De volta pros meus velhos vícios. Eu voltei a beber, agora eu tô fumando. A baba tá crescendo, envelheci dez anos. Voltei a ter saudade dela O que eu preciso é voltar com ela Eu voltei a beber, agora eu tô fumando A baba tá crescendo, envelheci dez anos Voltei a ter saudade dela O que eu preciso é voltar com ela Ela não fala nada, mas eu tô sabendo Que aqui nessa casa eu não tô cabendo E por falar isso E por falar isso Eu sou de novo aquele cara que não tem mais compromisso De volta pros meus velhos vícios Eu voltei a beber, agora eu tô fumando A barba tá crescendo, envelheci dez anos Voltei a ter saudade dela O que eu preciso é voltar com ela A barba tá crescendo, envelheci dez anos Voltei a ter saudade dela O que eu preciso é voltar com ela Voltei a ter saudade dela O que eu preciso é voltar O que eu preciso é voltar com ela Com ela Cheiro de cabelo Eduardo Costa! É isso aí, Eduardo Costa e o Antônio e o Gabriel Desfilando aqui no programa Walter Pereira Nesta Terça Maior, hoje dia 26 26 de novembro de 2019 Se aproximando do final do ano, né Daniel? Bem pertinho aí, né? Natal Ah, vamos já aproveitar aqui Antes de encerrar o programa Vou encerrar o programa Tá chegando o Natal E as famílias aí, o pessoal que estão longe, né? Que estão lá à distância Ou tiver algum, né? Algum atrito, né? Com seu pai, sua mãe, sua irmã, seu tio, seu avó Mas tá chegando o Natal aí Vamos se acalmar Vamos falar mais com Deus E vamos abraçar esse pessoal Esquecer as arestas Todo mundo tem arestas Eu já tive arestas também, né? Arestas com família, com filho, com nora, né? Já tive isso Mas eu sempre coloco no coração que isso não vale nada Isso não resolve nada Resolve é Deus com a gente Tudo bem? Não esqueça lá, o meu e-mail está ali na tela Bonito, eu vou aumentar Hoje eu vou aumentar ali a tela ali Acho que é por causa da... Deixa eu voltar e ler Deixa eu voltar e ler Está ali na tela Walter Pereira, YouTube Se assiste no mundo todo O nosso WhatsApp Semana passada um cara me cobrou Essa semana aí Um cidadão, né? Gente boa Mas você falou que tem WhatsApp Doze anos Mas é doze anos O pessoal que troca de WhatsApp Toda semana Ele troca de telefone O meu filho também faz isso Vamos colocando no ponto final do programa de hoje Prometendo voltar na próxima semana Aqui nas luxuosas instalações da Prime TV Com o Super Daniel O Samuel Tudo El aqui E também o nosso Jefferson lá Agora nós vamos lá para o cafezinho Tomar um cafezinho gostoso agora Com presunto, mortandela e tal Para a gente encerrar hoje esse programa sensacional Vamos trazer essa música bonita? Primeiro, Jefferson, só um pouquinho Vou falar o nome da música Essa música foi gravada em 1942 Muito velha Não interessa Você vai ver que música é Ave Maria do Morro E quem canta É aquele conjunto internacional lá O Zunguero Solta aí Até semana que vem Se Deus quiser Fique com Deus Até lá Maracaul Maracaul E assim como Sin pediado Sem pintura Tá num pó Maracaul E bancalor Lá não existe Felicidade Felicidade De aranha Mãe Mãe No fim de um dia, essa é uma presa. Ave Maria, ave Maria. E quando o morro escureço, que levo a Deus e o não apresa. Ave Maria. E o morro inteiro, no fim do dia, essa é uma presa. Ave Maria. Ave Maria. E quando o morro escureço, que levo a Deus e o não apresa. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Amém. Ave Maria.